Bom dia, galerinha! Bom, eu tô aqui do outro lado da minha ilha. Vocês lembram que eu falei, eu fui lá na outra ilha, lá procurar argila, e eu estava vindo para aquela outra, lá no fundo, vocês estão vendo a casa da bruxa ali? Então, vamos lá ver junto? Vamos! Então, aqui, vamos conhecer a casa da bruxa, juntos. Golfinho! Tem golfinho aqui! Tem golfinho! Ah, tô passada! Tem golfinho aqui! E não, peraí. Então, golfinho é que tem tesouro por perto. Então, normalmente, é embaixo da água, pela folia. Né? Então, a gente... Ó, aqui tem argila. Ali tem argila também. Bom, como tá de dia, ela não tá aqui. Ah, não tem cama! Essa casa... Que casa... Que de ovelha aqui perto? Ai, eu trouxe, não trouxe. Ei! Você fugiu de lá! E tem porquinho. Nossa, tem uma sentinela aqui. Vamos esperar carregar o mapa, né? É bom. Às vezes é bom. Ali... Ah, não! É aquela... Aquela... Eu já achei que era construção. Esse... Essa água em... Esse mato de... Esse mato... Né? De água... Tem mais alguma coisa pra cá. Podia ter... Uma vila, assim, né? Não acharia ruim, não. Hum... Tem também. Tem. Tem. Sem. Tem. Tem. Fogo? O que é esse fogo aqui? Ok Eu já me perdi completamente Então isso quer dizer Que eu estou ferrada Simplesmente isso Basicamente é isso Eu estou ferrada porque eu não faço ideia de como voltar mais Ele está andando igual uma louca Procurando Aqui é a argila Não, é a areia A louca da argila Aqui é Gente Cavalo Eu adorei cavalo Cavalo, cavalo, cavalo Gente, adorei vocês Deixa eu pegar umas vaquinhas aqui Porque vai... E vocês sabem como aqui é, né? E mais perto Tá escurecendo já Isso quer dizer que eu vou para a água Porque eu acho que na água Eu vou ter mais chance de sobreviver Porque eu não sei Até porque agora tem um zumbi afogado, né? Piora um pouco a minha... Gente, espera carregar Você vai se ferrar Tem uma parte que tem... Meu Deus do céu Ferrou Ferrou tudo Agora dá nós Alguém consegue saber de onde que eu vim? Lula Você lembra de onde eu vim? Só vamos É para o lado de lá Isso aqui é para lá Isso aí segue Segue o fluxo do negócio E eu provavelmente vou chegar lá em algum momento Ali tem a argila Vocês estão vendo? Eu também estou vendo A gente não vai guardar a terra Porque, né? Ali tem gelo Ali tem um esqueleto também Será que é que eu precisava? Daquela aranha São duas, né? Eu precisava matar uma aranha Que me desse duas teias Você podia ser uma aranha só Ou são duas Não, eu vou... É uma ou é duas? E tem uma só Diz que você é uma só Tem uma só Amém, irmãos Ai Ai Ai, meu Deus Cadê? Vai Vem 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 Aqui Isso Deu duas Isso O que eu vou fazer com essas duas? Eu vou fazer Vara de pescar E ai Eu vou Conseguir pescar Lá da minha caminha Da minha caminha Da minha casinha E ai A gente pode até, né? Não Não Ninguém gosta de zumbus Pera ai Oh, tartaruga Oh, tartaruga Gente, eu estou adorando Eu estou adorando Este episódio Achamos É... Zumbi Achamos A gente achou É... Ai, tem um zumbi Atrás de mim ali Vocês viram? Ele tá se afogando Ele vai virar o afogado Vai virar o afogado, é? Tô doido E ai Tô cansada de O que acontece? A gente precisa É De Eu preciso primeiro saber Onde que eu tô, né? Depois Eu preciso Eu vou Fazer a Vara Com a vara Eu já consigo fazer Coisas melhores Assim, né? Eu consigo pegar peixe Essas coisas E ai, por exemplo Eu não preciso nem mais Matar os Super quimiosos Né? Pra fazer comida Pra mim Só Não é só Aquela parte ali Só tá bacana Acho que é pra cá Espero que seja Ali Ali é É a argila Bom Ali pro lado Da Ali tem a argila A argila É que não Não é a argila Peraí Que filho Nada Eu achei que tinha coisa Mas nada Gente Eu Eu acho Que eu tô perdido Ali, ó Golfinho Golfinhos Era pra ser Um episódio Assim É Arne Windham Era um episódio Era pra ser um episódio Tipo Achei a casa da bruxa Vai ser um episódio Tipo Me perdi E agora? Ferrou a vida Nada 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 Vamos Vamos dar de novo Vamos Aqui eu vi um golfinho Aqui, ó Tá vendo? Dois golfinhos Aí O que Será que é aqui? Eu li o seguinte Que onde tem golfinho Tem aranha E creeper Um negocinho Tem Tem lixo E aí eu li o seguinte Que onde tem golfinho Tem tesouro E onde tem tesouro Me interessa muito Né? Que Não Não foi de sua vez York Eu não sei onde eu tô Onde faz? Como proceder? Se você não sabe Onde você tá Você foi Andou demais Como você foi? Ai Eu te achei Casinha Nossa Eu nunca achei Que eu ia Dizer Que eu te amasse Tanto De verdade Será que tem Tesouro Perto da minha Casa? Será que o jogo Foi tão legal Assim? Que ele me deu Um respaldo Desse jeito? Com Tesouro perto Ou assim? Será? Eu vou ficar Tão feliz Se tiver sido Assim? Vocês não tem ideia Se for Eu tô muito Feliz É Isso Devolve Não Esse fica Hum Pode também Aí o que vai acontecer? É o seguinte A gente vem aqui Devolvindo É Devolvindo Então A gente faz Desse jeito aqui A gente pega Dois Que tá aqui Né Porque a gente E aí A gente faz A O A gente põe Aqui sim Se não mudou Porque o avalante Não mudou Aí a gente vem aqui E vai falar assim Vamos pescar E pescar E pescar é legal E aí A gente Pescar Aqui Aqui Esse é um lugar legal Pra pescar Acho E aí Ela vai Tchuc Aí a gente Pesca Entendeu? É assim que pesca Vamos lá Não? Vai? Não? Será que se eu for Pra um lugar mais Assim Tipo Preciso ficar me equilibrando Quando tem esse negócio aqui Eu acho que esse negócio Vai ficar Viu? Ó Fica Fica Isso E Agora vamos lá Vamos voltar Dia de pescaria E Aí a gente vem aqui Salmão Ó Salmão Ai que beleza Tem um monte de coisa Ai Essa pobreza De De carvão Ó Vamos comer Salmãozinho Tá pensando aqui Pensando que nessa casa A gente vai comer coisa Assim Não meu filho A gente vai comer Salmão Uma coisa Tchuc E salmão Sabe Aí coloca Bif Pra gente ter só de fim Né E aí Eu vou ficar aqui pescando Vamos pescar mais um juntos Aí depois eu dou tchau pra vocês Olha Ó Peraí O Ali Demorei Baiacu 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 Que eu acho Que baiacu Não é muito bom comer Né Eu acho que é um peixe Que não é muito agradável Assim De a gente comer Não Eu acho Assim Acho que não é muito Do Assim Nossa Vamos comer um baiacu Não é uma coisa Que chame Assim Muito Mas né Sou eu Fazendo baiacu Então Dois Né Ó Como a gente viu o peixe Vamos terminar esse vídeo Vamos Descer aqui Pra gente ver Que não tem nada Diferente Aqui Peraí Não Não Volta 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 Ali não é É uma Rospição É um Terra normal Minha Já tenho que procurar Saber certinho Como é esse negócio Porque Eu quero muito Ver Né Se é verdade Também Pesquisa certinho Se é verdade Se não é Porque me interessa Muito Já pensou Aqui tudo aqui pertinho Casa da bruxa Podia ter uma vila Bom Tanto que eu andei Eu não achei vila Né Então Pode ser aqui Não tem Aqui por perto Mas a gente já achou Cavalo Tudo Tem tudo Não achei Não achei gato Ainda Gato e lobo Lobo Também não achei Achei lá Lobo Não Não achei Lobo Ai Vamos ver Bairacu Bairacu Fica pronto Ó Bairacu não dá pra fazer Dá Não dá Dá pra fazer alguma coisa Com Bairacu Acho que não dá pra fazer Bom Então Hoje Eu Acho que a gente pode Terminar por aqui o vídeo Bom Viu Tá igual Quase não fiz nada Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês têm Alguma sugestão Se vocês sabem O que fazer Com Bairacu Digam Que senão Esse Bairacu Vai virar Coisa De Quadro Vai colocar Num quadro Ele aqui Vai deixar E só Às vezes dá pra fazer Até um deck De pescaria Aqui Aumentar um pouco Essa casa Não é mesmo Bom Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixem o seu gostei Se vocês gostaram Se vocês Não gostaram Comente o que vocês Não gostaram Pra gente Poder mudar Ok Beijo do Xero Fui